O Senhor é meu orgulho e a Ele é louvar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor Rei dos reis, a Ele é cantilhando glória, glória ao Senhor Rei dos reis, Ele é rei pra sempre Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Reco, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Ele é santo, santo é oノ, santo é o Senhor Cristina é o Senhor, Rei dos reis, a Ele é cantilhando glória Glória, glória, glória ao Senhor e dos reis Ele é a estrela mais brilhante que há no universo É o fogo que apareceu no deserto